Ele já Obrigado, hein? É minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo Que nunca digo isso pra ninguém Mas como minha namorada eu digo também Pra ter as boas paixões não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu, mas eu só tenho Eu sei que hoje estou me fingindo Quem sabe um dia talvez decidi no eu Eu crio coragem de tua verdade E só tem apenas um espaço no meu coração Boca volta do cheiro e se morar Até as boas paixões não tem Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho Pra sustentar esse amor Eu sei que hoje estou me fingindo Quem sabe um dia talvez decidi no eu Eu crio coragem de tua verdade E só tem apenas um espaço no meu coração Muito obrigado por esse carinho, viu? Vem alguém procurando alguém pra namorar ainda, hein? Vou falar a verdade Eu tô sempre procurando alguém pra namorar, sabe o que é? Um coração desse tamanho Que há de gente que não me soube Beijo na boca, viu? Pode cantar E foi recente a separação Se estão sofrendo novamente Quem é o cubaco? Era isso que eu tava falando Meu coração é louco Se entrega a qualquer paixão Se entrega a qualquer paixão Pra ele tudo é fácil Não esquece que é frágil E larga tudo em minhas mãos Balançando, balançando, balançando Me envolvi e acreditei Me apaixonei Não pensei E seria assim Quando é que o amor Vai viver acolhedor Vai viver acolhedor Agora é o momento de fé Todo mundo com a mão pra cima Pede com fé Que o Papai do Céu ajuda Vamos embora, vai! Tô procurando alguém Tô procurando alguém Tô procurando alguém Mas que me faça ser feliz Não posso mais me enganar O que faço, amor? Amor, amor, mentir Pra namorar, me passar a ser feliz Não posso mais me enganar O que faço, amor? Mentir É uma mágica Assim fica fácil Comentei com os amigos Minha outra metade Ela amou A ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Porque é louca Ela mexe comigo O que há que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade É uma beijo Ai, eu morro de amor Por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conectar E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem braço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse poço é venenoso Se é certo, duvidoso Nem quero saber como no clima Seu hora geral, todo mundo juntinho com boca louca Olha a hora Eu tô meio sem jeito, mas eu vou aqui Preciso te falar Eu tô meio sem jeito, mas eu vou aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito, mas eu não pedi Eu tô meio apaixonado E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou O meu sentimento mudou E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem braço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse poço é venenoso Se é certo, duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Nem quero saber Eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui Preciso te falar Não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Obrigado Foi um beijo Um simples beijo Um simples beijo no rosto Foi o bastante pra eu ficar apaixonado Sonhando com ela Pensando no seu beijo Tão perto da minha boca Naquele curso a emoção não era pouca Seria tudo o que eu sonhei pra mim O teu beijo O teu beijo Inevitavelmente Fez despertar em mim desejo A iva que eu tente Isso nem passa pela sua mente Isso nem passa pela sua mente O teu beijo O teu beijo Inevitavelmente Fez despertar em mim desejo A iva que eu tente Isso nem passa pela sua mente Inocente eu Apaixonado sem ela saber Foi um beijo Um simples beijo no rosto Foi o bastante pra eu ficar apaixonado Sonhando com ela Sonhando com ela Pensando no seu beijo Tão perto da minha boca Tão perto da minha boca Naquele impulso a emoção Não era pouca Não era pouca Seria tudo o que eu sonhei pra mim O teu beijo O teu beijo Inevitavelmente Fez despertar em mim desejo A iva que eu tente Isso nem passa pela sua mente Inocente eu Inocente eu Apaixonado sem ela saber O teu beijo Inevitavelmente Fez despertar em mim desejo A iva que eu tente Isso nem passa pela sua mente Inocente eu Apaixonado sem ela saber O teu beijo Apaixonado sem ela saber O teu beijo A iva que eu tente Isso nem passa pela sua mente Inocente eu Apaixonado sem ela saber Obrigado Não sei mais Se eu te quero Essa paixão me pegou de um jeito E quando a gente se apaixona Tudo é perfeito Não há perfeitos Achei que ninguém mais Nada mais Ia tirar você de dentro do meu peito Mas de repente tudo se modificou Você já não é mais aquele grande amor Melhor é resolver Pra gente não sofrer Ontem não vivia sem você Hoje não me importo de perder Acabou Acabou Chegou ao fim A nossa história Acabou Vai ficar guardada na memória Nossas trocas de beijinhos Os momentos de carinho Acabou Acabou Chegou ao fim E a nossa história Acabou Acabou Vai ficar guardada na memória Nossas trocas de carinho Nossas trocas de beijinhos E a nossa trocas de beijinhos Sozinho no meu quarto Pensando em nós Ao tentar fechar os olhos Escuto a sua voz Lembro de você pertinho Trocando em mim Trocando mil carinhos Tentando Me convencer com amor Pra parar com as bancadas Vejo minhas várias namoradas Pra ficar com você Hoje estou tão sozinho Lembrando de nós De nós juntinhos Meu amor Tô querendo Te ver Pra dizer Minha amada Minha amada É você É você É você Minha amada É você É você Minha amada É você É você Obrigado A nossa relação não deu em nada Troquei meus pais por uma namorada Saí de casa Foi maior mancada Viver junto com alguém Foi conto de fadas Eu não ouvi ninguém O começo é tudo zen Mas depois das crises Meu bem Porque eram dois virou um lugar Agora você diz pra mim que quer voltar Arrependida, cheia de amor pra dar De madrugada sei que você vai chorar Não vem me procurar Eu vou fazer o que puder pra te esquecer Muito iludido Eu sei que amei você Pra não dar em nada Viver o que você me fez Sofri mais uma vez Pra dar em nada Nada Viver o que você me fez Sofri mais uma vez Sofri mais uma vez Pra dar em nada A nossa relação não deu em nada Boca louca Troquei meus pais por uma namorada Saí de casa foi maior mancada Boca louca Viver junto com alguém Foi conto de fadas Eu não ouvi ninguém O começo é tudo zen Mas depois das crises Meu bem Porque eram dois virou um bar Agora você diz pra mim que quer voltar Arrependida, cheia de amor pra dar De madrugada sei que você vai chorar Não vem me procurar Eu vou fazer o que puder pra te esquecer Muito iludida eu sei que amei você Pra não dar em nada Viver o que você me fez Sofri mais uma vez Pra dar em nada Nada Viver o que você me fez Sofri mais uma vez Sofri mais uma vez Pra dar em nada A nossa relação não deu em nada Obrigado Vamos fazer o seguinte Meu coração quer seu carinho Quer sua atenção Eu vou fazer o que puder pra te esquecer Eu vou fazer o que puder pra te esquecer Eu vou fazer o que puder pra te esquecer Ela perdeu o bom costume Agora peço pra voltar E ela diz Eu vou fazer o que puder pra te esquecer Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer Tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar Cadê vocês? Cadê? Cadê? Vá! Ela me faz enlouquecer Eu quis só pra seguir Ela me faz enlouquecer Eu nem quis saber Ela me faz enlouquecer Eu quis só pra seguir Ela se entregou Eu nem quis saber Meu coração quer seu carinho Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela me faz enlouquecer Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Agora peço pra voltar E ela diz que não Ainda ri do meu ciúme Diz que é a mação E me dá tempo pra falar da minha solidão Oh, 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 oh É só me tocar com seus olhos, pareço Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou um homem maduro, mas na sua frente Mais ou menos, hein? Mais ou menos, hein? Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Do seu amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente Pareço ao pagodão com calor Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga E o coração O que a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga A gente briga A gente briga Mas é coisa que a gente volta O coração Esquece O que a gente se adora Apenas você tem o dom de mudar Eu disse Você me fez pensar um pouco mais Na nossa história Das coisas que passamos e vivemos Só nós dois Sem depois Eu sei que os bons momentos vão guardados Na memória Mas sinto as diferenças que ficaram entre nós dois Sem depois Agora estou pensando aqui depois do tempo Nos planos e nos sonhos que ficaram vendo Achava que eu era importante pra você Mas logo nosso amor foi se modificando Então eu percebi que estava se acabando Até o dia em que eu não conhecia mais você Não quero mais ficar aqui me questionando Se eu já te esqueci eu continuo amando Se tenho mais amor por mim que por você Se já te esqueci melhor que você esqueça Não tenho mais espaço na minha cabeça Só pra ficar pensando Resgatando Uma história que já foi Agora estou pensando aqui depois do tempo Nos planos e nos sonhos que ficaram vendo Achava que eu era importante pra você Mas logo nosso amor foi se modificando Então eu percebi que estava se acabando Até o dia em que eu não conhecia mais você Não quero mais ficar aqui me questionando Se eu já te esqueci eu continuo amando Se tenho mais amor por mim que por você Se já te esqueci melhor que você esqueça Não tenho mais espaço na minha cabeça Só pra ficar pensando Resgatando Uma história que já foi Não quero mais ficar aqui me questionando Se eu já te esqueci eu continuo amando Se tenho mais amor por mim que por você Se já te esqueci melhor que você esqueça Não tenho mais espaço na minha cabeça Só pra ficar pensando Resgatando Uma história que já foi Uma história que já foi Vamos lá Sábado Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil Você já sabe Fica mais fácil Outra vez os amigos chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós Só me faz lembrar de nós Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós Quanto é o vazio que vem depois 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 Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar Pra mim, é de amor, para Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar Quem sabe canta, quem não sabe bate na palma da mão Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Como é que você sabe, hein? Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção E se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Mas ninguém faz como você Obrigado Obrigado Outro beijo, meu amor Volto Volto quando estiver mais Preparado pra ficar Por enquanto Eu sei que vai passar Eu não vou jurar e dizer O que eu não fiz Devia conhecer Um pouco mais Pra ver que eu te amo demais E esse amor me deixa incapaz De me envolver com outra mulher Meu bem, qual é? Pra ver que eu te amo demais E esse amor me deixa incapaz De me envolver com outra mulher Meu bem, qual é? Você é incapaz De me envolver com outra mulher Volto quando estiver mais Preparado pra ficar Por enquanto penso no que aconteceu Você falando aquelas coisas Sem pensar Beijar Beijar São só palavras Mas não deixo de sentir É mais que a atitude de agir Nem ter um tempo só Eu sei que vai passar Eu não vou jurar e dizer O que eu não fiz Devia conhecer Um pouco mais Um pouco mais De mim E esse amor me deixa incapaz De me envolver com outra mulher Meu bem, qual é? Pra ver que eu te amo demais E esse amor me deixa incapaz De me envolver com outra mulher Meu bem, qual é? Meu bem, qual é? Qual é? Que eu te amo demais Todas as vezes que eu fiz show Não só em São Paulo Como no resto do Brasil todo A gente sempre tava falando De uma galera de São Paulo Que faz um som diferente Mas que atinge o mesmo público que a gente O mesmo público que a galera do samba Uma galera da periferia de São Paulo Que a gente tem o maior carinho Que são os nossos convidados Que é o Sampa Crew E a passei Sampa Ricardinho Pra não perder a oportunidade dessa vez É uma honra pra gente Boca louca Vamos lá Já tô sabendo que você tá sem ninguém Sem ninguém Que terminou seu romance outra vez Mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente Já perdeu Já perdeu Já te falei Ninguém te quer mais Sampa Crew Baby Baby, o que você quiser Tudo que você pedir Eu dou um passo Eu dou um passo Tudo pelo seu carinho Vai São Paulo Deixa eu te mostrar Quem sou Dessa Dessa vez Eu dou um passo Eu dou um passo Eu dou um passo Eu faço tudo pelo seu Pelo seu carinho Então deixa eu te mostrar Quem sou Eu dou um passo Eu dou um passo Dessa vez Eu dou um passo 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 Pra te dar Revelo Obrigado, Bocá Loco Renatinho Eu queria um aplauso De vocês Para o Sampa Crew Obrigado Obrigado Obrigado, Dimin Obrigado, Ricardinho Obrigado, Garoto Parabéns Obrigado, Sampa Obrigado, Renatinho Bocá Loco Valeu Queria só demonstrar o carinho Com o Bocá Loco Tentou vocês Já é Fala, meu cumpadre Vamos voltar Eu me dei todo pra você Alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei porque Ele quis me ouvir Ignorou meu sentimento Tento entender o que te fiz Ai, nasci dessa luz De aqui dentro Quero saber Aonde foi que eu errei Se... Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Fui prisioneiro da paixão Fui prisioneiro da paixão Fui prisioneiro da paixão Você mentira Duvido Duvido Que você não vá se arrepender Duvido Alguém ama como eu amei Você Duvido Que você não vá se arrepender Duvido Duvido Alguém ama como eu amei você Teu olhar Teu olhar Revelou um laço De ter cura Entre nós Ficar no mar Um desejo ardente Quando a gente está sós Esse amor Tá ficando forte Precisamos dar sempre A paixão Uma chama viva Vem dar do nosso prazer Vem pra mim Já mais hoje Vem pra viver Vem pra viver você Precisamos nos dar Tá em nós Umas fotos de querer Uma louca emoção Que nos faça viver Me chama que eu vou Pra sempre te amar Diz Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Sem sua paixão Apaixonado estou Apaixonado estou Apaixonado estou Apaixonado estou Apaixonado estou Eu passei tocando nas noites do Rio de Janeiro Fazendo um violão em voz Então eu resolvi cantar essa música aqui pra vocês Disparo contra o sol Sou foco, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoa Eu sou o cara Cansado de correr na direção contrária Sem pode de chegar do beijo de namorada Sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem uma ganhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina está cheia de gatos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Não para Eu não tenho data pra comemorar As vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha Não para Não para Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Me chamam de ladrão Me chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro no puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina está cheia de gatos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para Ah, não, não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta Que agora quem sabe canta a gente bem baixinha aqui, ó A tua piscina está cheia de gatos Suas ideias não correspondem aos fatos Por quê? O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para, não Não para Olhei pra mim Me vi assim Do jeito que jamais me enxerguei Acho que me apaixonei Mas como é ruim O que você me faz Me faz mal demais Me faz mal demais Desço sem querer Só faz doer O meu coração Que tá de mal comigo Vou rir pra não chorar Pra não sofrer Hoje é o dia Quero acabar logo com isso Vou me revelar Vou pagar pra ver Tá na hora De você me dar uma chance Eu me esqueci Eu quero ver nosso romance acontecer Só quero uma chance Não vou deixar você se arrepender Olhei pra mim Me vi assim Do jeito que jamais me enxerguei Acho que me apaixonei Mas como é ruim O que você me faz Me faz mal demais Mesmo sem querer Só faz doer O meu coração Que tá de mal comigo Vou rir pra não chorar Pra não sofrer Hoje é o dia Quero acabar logo com isso Vou me revelar Vou pagar pra ver Tá na hora De você me dar uma chance Eu me esquecer Eu me esquecer Iê, 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 iê Tá na hora Eu quero ver nosso romance acontecer Só quero uma chance Não vou deixar você se arrepender Não vou deixar você se arrepender Se arrepender Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não me acostumei com a ideia de dividir em você Não é fácil não, isso é tua ação Porque vocês estavam logo ali Não vê que de vocês quero fugir Podia menos ter me avisado Que ia por ti Uma noite com seu namorado Essa parada aí vai Vai dando sentido pra gente ficar O tempo que nos resta dessa peste Larga o braço Vai dando sentido pra gente ficar Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Larga ele agora Vai dando sentido pra gente ficar O tempo que nos resta dessa peste Larga o braço Bate nele, xinga ele Quando ele morra Eu sei que sou desejo seu Eu também desejo o meu Lar nele agora Logo que cheguei Tô cansado de chorar Tô cansado de chorar Esquecer Esquecer O que eu tenho pra te dar Não importa pra você Eu já passei da fase de ficar Lamentando por alguém que não me quer Preciso aprender Preciso aprender A controlar meu coração Mas sempre eu te vejo Prometo não te procurar Mas se o final não for assim Prometo não te procurar Olha se me der só uma chance Uma chance Tô cansado de chorar Eu preciso Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer Pra te amar Pra te amar Eu arrisco tudo Amor Até posso apostar Que vai querer volar em mim Vai me pedir pra namorar Mas se o final não for assim Prometo não te procurar Olha se me der só uma chance Pra te amar Pra te amar Eu arrisco tudo Amor Até posso apostar Que vai querer volar em mim Vai me pedir pra namorar Mas se o final não for assim Prometo não te procurar Mas se o final não for assim Prometo não te procurar Vou cansar de chorar Tava tudo armado Esquematizado Pra você ficar comigo Fui ao teu encontro Todo arrumado Não tinha noção do perigo Você não estava sozinha Levou alguém Mas que surpresa O corpo não perdi a linha Me conquistou Mas que beleza Eu fiquei olhando Fiquei notizado E até roloquina E todo sem graça E alucinado O louco de essa menina Agora não vai ter mais jeito Paixão bateu Aqui no peito Sei que já chegou a hora Não fique assim Não é um fora Vou te mandar a real Tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal Mas bota ela na minha vida Vou te mandar a real Tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal Mas bota ela na minha vida Tava tudo armado Esquematizado Pra você ficar comigo Fui ao teu encontro Todo arrumado Não tinha noção do perigo Você não estava sozinha Você não estava sozinha Levou alguém Mas que surpresa O corpo não perdi a linha Me conquistou Mas que beleza Eu fiquei olhando Hipnotizado E até roloquina Tem todo esse graça Tem todo esse graça Me alucinado Ludo por essa menina Agora não vai ter mais jeito Paixão bateu Paixão bateu Aqui no peito Se quiser chegou a hora Não fique assim Não é um fora Vou te mandar a real Vou apaixonado pela sua amiga Vou apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal Mas bota ela na minha vida Vou te mandar a real Vou apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal Mas bota ela na minha vida Vou te mandar a real Vou apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal Mas bota ela na minha vida Mas bota ela na minha vida Aí, quando o cara sair, ele vai sair pra ser feliz de novo Que é o nome da canção Então vamos bater na mão aí pra ficar bonita Bate na palma aí, bate na palma aí Bate na palma aí Te amar demais só me fez mal Só me fez sofrer Te quis tanto que nem quis viver pra mim Era como um sonho te querer Pra te ver feliz Desenhei um mundo que você acha que eu sofri Eu sofri demais, mas aprendi Que o meu erro foi me dar demais assim E de nós dois você foi quem perdeu Vejo minha falta no teu mundo, eu sei Você vai voltar Vai me procurar Pra viver o sono Vai querer ficar Pra aprender com o amor Você vai voltar Você vai voltar Vai me procurar Pra viver o sono Vai querer ficar Pra aprender com o amor Você vai voltar Ser feliz de novo Você vai voltar Vai me procurar Te amar demais só me fez mal Só me fez sofrer Te quis tanto que nem quis viver pra mim Era como um sonho te querer Pra te ver feliz Desenhei um mundo que você mais quis Desenhei um mundo que você mais quis Eu sofri te amar Eu sofri Que o meu erro foi me dar demais assim Que o meu erro foi me dar demais assim Vai querer ficar, pra aprender com amor, ser feliz de novo Você vai voltar, vai me procurar, pra viver um sonho Vai querer ficar, pra aprender com amor, ser feliz de novo Me abraça com desejo Vem me tratar com carinho, meu amor Basta o tanto do teu beijo, chega assim bem de mansinho Vem me conquistar, me seduzir, me toque do jeito que eu gosto de sentir Você me faz tão bem, faz meu coração bater feliz E alegria de novo, poder te ver, me lidar com você É magia, te encontrar, um pedaço Pois a noite é sempre amiga do amor Irradia, pra iluminar nosso espaço Fazendo o que eu te queira sempre, sempre Muito mais, muito mais E oi, 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 te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, menina, não posso viver Sempre eu te amo, sempre Pra teu paixão A saúde é pra te amo, sempre E a saudade logo vem Um briga chamou Azul que foi você e eu Você, 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 você O nosso encanto se quebrou Porque você não para o começar Porque você não vem pra me ajudar Desenganou, desenganou Porque você não para pra pensar Porque você não veio pra me ajudar Eu te amo, eu te amo Porque surge como mera luz Embate o meu peito, o coração se cruz Eu sonho muito longo, vivo a te buscar Queiro no tema da sua pensão e te amar Madrugada estou sozinho, buscando o meu casinho Não te fria e o silício, metade a solidão E me deram a te contar, a palavra do meu amor Esquecer, desistir, nos apagar Por que você não para pra pensar Porque você não vem pra me ajudar Desenganou, desenganou Porque você não para pra pensar Porque você não veio pra me ajudar Eu te amo, eu te amo Porque você não para pra pensar Porque você não vem pra me ajudar Vem, 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 vem Diz, linda Por que você não para pra pensar Porque você não vem pra me ajudar Vem Vem pra minha aula Que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história Que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar ninguém Vem me namorar, vou te namorar também Vamos pra avenida desfilar A vida carnavalizar A Portela tem, mocidade inteira Atriz, o império tem, uma vila tão feliz Beija por vender a porta-bandeira Na mangueira tem morena da tradição Sinta a batuqueda se aproximar Estou ensaiado para te tocar Refique tocou, o sudo escutou E o meu coração muriu Liga gemeu, será que era eu Quando ela passou por mim Vem pra minha aula Que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história Que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar ninguém Vem me namorar, vou te namorar também Vamos pra avenida desfilar A vida carnavalizar A Portela tem, mocidade inteira Atriz, o império tem, uma vila tão feliz Beija por vender a porta-bandeira Na mangueira tem, mocidade inteira Atriz, o império tem, uma vila tão feliz Se a batuqueda se aproximar Estou ensaiado para te tocar Estou ensaiado para te tocar Refique tocou, o sudo escutou E o meu coração muriu O Ica gemeu, será que era eu Quando ela passou por mim Grazie a todos Boca louca na batucar Será que vale a pena jogar Pois o que rola no momento Vinte e quatro meses Pode até ser loucura minha Eu querer parar Mas na verdade eu não suporto mais Sofrer, brigar Se a paz acabou Se amor já não há Se perder o sabor Não dá pra ficar Mas eu não sabia que existia um defeito E os casais que não enxergam esse conceito Deixa eu terminar Nossa relação foi tão feliz por tantas vezes E além do mais são mais de vinte e quatro meses O melhor é pensar Boca louca Será que vale a pena jogar No lixo nossa história de amor Tô louco pra essa fase passar E a gente se livrar dessa dor Pois o que rola no momento Pois o que rola no momento É estresse natural do tempo Pois o que rola no momento É estresse natural do tempo Será que vale a pena jogar O que rola no momento O que rola no momento O que rola no momento Pode até ser loucura minha Eu querer parar Mas na verdade eu não suporto mais Sofrer, brigar Se a paz acabou Se a paz acabou Se amor já não há Se perdeu o sabor Se perdeu o sabor Não dá pra brigar Mas eu não sabia Que existia um defeito E os casais que não enxergam esse conceito Deixam terminar Nossa relação Foi tão feliz por tantas vezes E além do mais são mais de vinte e quatro meses O melhor é pensar É estresse natural do tempo 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 E a gente se livrar dessa dor Pois o que rola no momento É estresse natural do tempo 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 Será que vale a pena jogar No lixo nossa história de amor Tô com pressa, faz e passa E a gente se livrar dessa dor Pois o que rola no momento É estresse natural do tempo Pois o que rola no momento É estresse natural do tempo Será que vale a pena jogar? No lixo nossa história de amor Tô com pressa, faz e passa E a gente se livrar dessa dor Pois o que rola no momento É estresse natural do tempo Pois o que rola no momento É estresse natural do tempo Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês Obrigado a todos aqueles que ligam nas rádios Que pedem a música do Boca Louca Muito obrigado de coração Muito obrigado a todos que vieram aqui Prestigiar o nosso trabalho Muito obrigado de coração mesmo Obrigado aos fãs Os fãs, os fãs, os fãs clubes Beijo Ah, não é de essa Obrigado rapaziada Tem que dar uma moral pro nosso trabalho Muito obrigado Pra quem não conhece Esse é o Boca Louca Quem gostou pode bater palma Quem a gente gosta, viu Obrigado pelo carinho de vocês Fiquem todos com Deus Valeu, Nação Tantã Valeu, São Paulo Obrigado 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 Vem pra minha aula Que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história Que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar Ninguém vem me namorar ou te namorar Vamos pra avenida desfilar A vida carnavalizar A porta ela tem, ou cidade inteira Atriz, o império tem, uma vila tão feliz Beija a flor, vem ver a porta-bandeira Na mangueira tem morena da tradição Se o sapato quer dar se aproximar Estou ensaiado para te tocar Ele que tocou, o sura escutou E o meu coração moriu Ele que gemeu, será que era eu Quando ela passou por mim Vem pra minha aula Que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história Que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar Ninguém vem me namorar Vou te namorar também Vamos pra avenida desfilar A vida carnavalizar A porta ela tem, ou cidade inteira Atriz, o império tem, uma vila tão feliz Beija a flor, vem ver a porta-bandeira Na mangueira tem morena da tradição Se o sapato quer dar se aproximar Estou ensaiado para te tocar Ele que tocou, o sura escutou E o meu coração moriu O Ica gemeu, será que era eu Quando ela passou por mim E o meu coração moriu O ica Training O ica no céu E o seu 아�és Obrigado.